Cá em Portugal, nós utilizamos algumas expressões que devem desconhecer, como por exemplo, bué quer dizer muito. Também temos vídeo-alguém, console. Fiche quer dizer legal. Garota, miúda. E giro, que no Brasil se diz bonito. E menina pequena diz pita. Ónibus quer dizer autocarro. Rapariga, garota. Train quer dizer comboio. Lima quer dizer limão. E limão quer dizer lima. Garoto quer dizer miúdo. E puto quer dizer miúdo, pequeno. Tchau. Tchau. Tchau.